Fala pessoal, hoje vou falar sobre o Kindle, o leitor de e-books eletrônicos da Amazon. Todo mundo já deve conhecer o Kindle, eu mesmo já tive uma versão dele, se não me engano da segunda geração, e agora, na verdade ainda tenho, e agora eu comprei a versão da oitava geração, e eu vou fazer o unboxing aqui e mostrar para vocês, depois nós vamos fazer alguns testes com ele, mostrar o funcionamento, e comparar ele com o da segunda geração, para vocês verem as diferenças principais. Então eu vou abrir aqui, esse aqui foi comprado em uma loja física, aqui em Rio, e está aqui, Está aqui a caixinha, vamos abrir, e está aqui o Kindle, esse aqui, para a gente olhar ele com cuidado. Vem aqui, esse papelzinho, ensinando como carregar. Um manualzinho, que é, pelas coisas de uso, coisa assim, garantia. E o cabo USB, que é um micro USB, isso não mudou desde a antiga geração que eu tinha, que eu tenho ainda, é o mesmo cabo. O cabo não tem mais nada, então a gente vazia. Vamos abrir aqui, o Kindle agora. E está aqui o Kindle. Ele é bem pequeno, bem reduzido, tamanho fino, leve, muito leve. Vou mostrar aqui ao lado, de um Galaxy S7 Edge, para vocês verem a diferença de tamanho. A tela do Kindle, se não me engano, são 6 polegadas, o Galaxy tem 5.5. Está aqui, lado a lado, espessura. E tal, lembrando que o Galaxy está com a capinha, então fica um pouco mais grosso, mas é lá. Então é isso aí. Beleza, agora vamos fazer alguns testes com ele, mostrar o funcionamento, a tela, configuração. E eu vou mostrar ele do lado do Kindle, da segunda geração, para vocês verem a diferença. Ok? Bom, essa é a tela inicial do Kindle, quando você liga ele aparece isso aqui, você escolher a língua. Então vamos procurar aqui, português, Brasil. Ele agora funciona com o toque na tela. Bom, aqui ele está explicando que a tela é sensível ao toque, de alto contraste, leitura sem reflexo, porque essa tela é com tinta eletrônica, que eles chamam, Electronic Ink. Então não é uma tela de LCD, ela não tem brilho, não dá aquele stress na visão, aquela sensação de cansaço na visão da gente. Vamos lá, introdução. Conectar na rede Wi-Fi. Conectou no Wi-Fi, agora está pedindo para registrar a conta da Amazon, o Kindle na sua conta da Amazon. Então eu já tenho uma conta, tá? Vou usar uma conta existente. Pronto, já reconheceu a minha conta, já apareceu meu nome. Vamos, está dizendo a hora, a hora está correta. Vamos continuar a configuração. Perguntando se eu quero receber um link no meu celular para baixar o aplicativo do Kindle para o celular. Não preciso. Agora não. Perguntando se eu quero fazer um trial do Audible, que é um sistema de audiobooks deles, de 30 dias grátis. Não quero fazer. Se eu quiser ouvir audiobooks, eu preciso conectar um alto-falante externo, Bluetooth. Então se eu tivesse um alto-falante agora era a tela de fazer a configuração dele, tá? Conectar o Bluetooth. Também não vou fazer isso agora. É a opção aqui de completar a configuração do Bluetooth mais tarde. Então é isso aqui que eu vou optar. Se eu quero linkar minhas contas, já são linkadas pela Amazon. Então minha conta do Facebook e do meu Twitter. E se eu quiser assinar essa, como fazer uma conta nesse Goodreads, que é para compartilhar livros, etc. Uma comunidade. Não vou fazer isso agora também. Agora ele aqui está explicando como é que funciona a navegação. Os ícones estão no topo da tela. Vamos em frente aqui. A tela inicial é voltar. Tem um íconezinho do Home ali. Ações rápidas. Os livros recentes vão estar nesse local aqui da tela. As listas de leitura vão estar aqui à direita. E as recomendações embaixo. E aí concluído. Então está aqui. No momento eu não tenho nenhum livro baixado. Vai ter só os que eu tenho na minha conta da Amazon. Se eu entrar aqui, provavelmente o que tiver na conta da Amazon já vai aparecer aqui. Exatamente. Uma série de livros que eu já tinha. Que eu já li na outra versão do Kindle. Estão aqui na minha conta da Amazon. Então eu deslizo para o lado dele assim. Que nem um tablet. Para a tela deslizar. Está mudando. Mostrando os livros que eu tenho aqui. Certo? Então é isso aí. Vamos ver agora. Comparar ele então com o Kindle antigo. Ver as diferenças aí. Então está aqui. Os dois Kindles agora lado a lado. O Kindle segunda geração. Tinha o tecladinho aqui embaixo. E o Kindle oitava geração aqui. O segunda geração ele funcionava com a Whispernet. Que é uma... tipo uma rede 3G. Não tinha Wi-Fi. Só conectava através dessa rede da própria Amazon. Para fazer a compra de livros. Você não pagava nada por isso. Isso faz parte do Kindle. Então você fazia a compra de livros. Baixava os livros. Essa coisa toda através da Whispernet. E esse aqui agora se conecta via Wi-Fi. Pode ver que o menu está bem diferente. Esse aqui lembra um pouquinho até o Android com o Home. Essa coisa toda. E esse aqui você navegava através desse joystickzinho que tinha aqui. Está mais a tela é rigorosamente igual assim. Vamos entrar aqui para vocês verem. Abrir um livro qualquer. Está ensinando como navegar aqui. Para você deslizar a página, para mudar e tocar na parte superior aqui para mostrar o menu. E aqui você usa para ajustar as letras. A gente vê isso daqui a pouquinho. Então está aqui. A tela... as telas são muito parecidas. O tamanho da tela, vou botar lado a lado. A tela tem o mesmo tamanho. As duas tem 6 polegadas. Então você pode ver que não mudou. O que muda mesmo é o tamanho do aparelho. Mais uma vez, deixa eu tentar colocar aqui o celular do lado. Para vocês verem. Então assim, o que muda mesmo é o tamanho do aparelho. Esse aqui é mais pesado, óbvio. Vou ver aqui. Bem mais pesado. Ele tinha uma traseira de metal. Esse aqui todo de plástico. Os dois carregam através do cabo micro USB. E está aí. Está aí. O que eu fiz aqui. Está aí. Você navegava no outro também, trocava as páginas, pressionando esses botões aqui. Para mudar, avançar ou voltar a página. E agora no novo você faz deslizando o dedo na tela. Bacana, né? Então vamos lá. Deixa eu botar esse aqui para o lado agora. E vamos voltar para esse daqui. Então. Temos aqui o menu dele, né? Se você quiser voltar para a tela inicial, é só tocar aqui na casinha. Voltou para cá. Quero ver o que tem na minha biblioteca. Toco aqui. Apareceu a biblioteca aqui. Vamos abrir o livro novamente. Toco aqui. Aqui você escolhe o tamanho da letra. A fonte e o tamanho da letra. Está nessa letra Bookerly. Eu posso escolher outra fonte se eu quiser. Amazon. Vai ficar uma fonte mais forte. Está vendo? E posso mudar o tamanho aqui. Isso é muito bom para quem já tem vista cansado. Usar óculos. De repente está em um lugar que... Ah, estou sem óculos agora. Você pode aumentar a letra e ler o seu livro. Sem estresse. Está vendo? E aí? Posso voltar aqui. Tamanho padrão dele. A letrinha padrão. É essa daí. Aqui embaixo você acompanha a porcentagem que você já leu do livro. Eu estou aqui, nesse momento, em 1%. Conforme você vai avançando as páginas, isso aqui vai mudando. Já está em 2% agora. Se você está ensinando aqui, se você quiser marcar alguma coisa, manter o dedo pressionado e deslizar. E manter sobre uma palavra para pesquisar no dicionário. Por exemplo, bairro. Já apareceu. Tinha aparecido, eu tirei. É que ele tem uma resposta um pouquinho mais devagar. Ó, apareceu. Está ensinando o que significa a palavra abaixo. Ele procura no dicionário dele. Então, quando você não sabe alguma palavra, não entendeu o significado, o contexto, você vem aqui, simplesmente. Já foi ali, ó. De modo simples. Etimologia, simples, mais mente. Então, está mostrando aqui toda essa gramática da palavra. Então, vamos lá. Se eu quiser marcar alguma coisa, eu seguro e deslizo. Entendeu? Aí eu posso compartilhar isso, fazer um destaque, criar uma nota. Entendeu? Compartilhar. Não está me abrindo a opção aqui. Deve ter alguma coisa para fazer. Posso ver também a tradução. Quando é um texto em uma outra língua, você pode fazer a tradução ou procurar na Wikipedia. Você tem uma série de funções, assim, úteis, que te ajudam na tua leitura, no teu estudo. Você pode usar o Kindle para estudar. Você pode botar PDF nele também. Você pode colocar, usar algum software. Tem vários aí na internet para você converter o formato de um e-pub para mob, que é o formato dele mob, né? Ou qualquer mob para e-pub. Faz essas trocas todas. Então você pode colocar algum texto que você tem em algum formato, em PDF, em alguma outra coisa e converter para o formato mob e colocar no seu Kindle e ler normalmente em qualquer lugar. Eu quero mostrar agora ele na luz do dia, lá fora, junto com o celular, para ter a noção do que é, qual é a diferença dessa tela dele. Vamos lá, então. Bom, agora para mostrar a diferença da qualidade da tela para a leitura, eu vou mostrar aqui um tablet, aberto num livro, ao lado do Kindle. Você vê que você enxerga os dois perfeitamente, eu estou em um ambiente interno agora. Vou colocar a tela do tablet no brilho máximo. Pronto. Então estamos com o brilho no máximo e o Kindle ao lado. Agora eu vou para o sol. Com os dois. Você vê agora que a tela do tablet ficou praticamente impossível de ler. Enquanto o Kindle, perfeitamente, você lê tudo. O tablet está aqui, está ligado. E o Kindle, perfeito. Olha aí a diferença. Então, pessoal, finalizando aqui a minha análise do Kindle, já tem alguns dias que eu estou utilizando ele, tem cinco coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro é sobre a tela. A tela do Kindle tem 6 polegadas e 167 ppi, pixels per inch. Não é uma grande resolução, mas é mais do que suficiente para você ler livros, ver figuras, ver uma história em quadrinhos, essas coisas. Existe o modelo Paperwhite que tem 300 ppi e também tem a tela reta e iluminada. Então, é o ideal para quem quer ler no escuro, ler à noite, quer ver de noite no quarto, sem atrapalhar a pessoa. Então, é uma opção. No caso desse modelo aqui, você vai ter que usar aquelas lâmpadas de leitura que tem que clipa aqui na pontinha e ilumina a sua tela. Você vai poder ler de noite também. A bateria do Kindle. A bateria do Kindle é um capítulo à parte. A bateria do Kindle tem duração de semanas. Não é um dia, dois dias, três dias. São semanas. Você pode carregar o seu Kindle hoje, fazer uma viagem de uma, duas semanas e retornar com aquela mesma carga. Ou seja, é excepcional a duração da bateria do Kindle. Peso e tamanho, vocês já viram aqui na análise. Ele é muito leve, muito pequeno. Está perto de um celular aqui. É um tamanho bem próximo de um celular. É fininho, cabe em qualquer lugar. Você pode botar em uma bolsa, em uma sacola e você pode segurar ele por horas. Diferentemente de um livro. A diferença de peso é absurda. Um livro aqui, você ficar muito tempo segurando, você vai ficar realmente cansado, cansativo por muitas horas. Isso aqui você vai segurar facilmente no consultório, no táxi, no metrô, no avião. Onde você estiver, é muito fácil de transportar o Kindle. Memória. O Kindle vem com 4GB de memória. Essa memória não é expansível. Mas é suficiente para você botar milhares de e-books. Você vai ter uma biblioteca inteira à sua disposição com esses 4GB de memória. E por último lugar, eu quero falar do preço. Ele custa, no site da Amazon, R$ 299. A versão Paperwhite, um pouco mais cara, custa R$ 479. Mais frequentemente, quando tem uma data comemorativa, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, essas coisas assim, eles colocam sempre uma promoção. Então, eu comprei esse aqui por R$ 208, mas já vi promoções dele por R$ 190, R$ 189. Então, nessa casa sim. Então, é um produto que, se você for comprar um livro, esse livro aqui, eu paguei há anos atrás nele, R$ 44,00. Quer dizer, com 4, 5 livros, você compra um Kindle e você vai ter todo um acervo disponível na internet, que tem milhares de e-books grátis para você baixar. Então, você vai poder ter milhares de livros por esse preço. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrevam no canal e até a próxima.